Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 100. Um país distante está enfrentando uma epidemia bastante grave que precisa de um lote de comprimidos epidem, de modo a minimizar os efeitos devastadores da doença. Contudo, a produção do epidem é feita sob encomenda por apenas dois laboratórios, LAB1, que é o laboratório 1, e LAB2, que é o laboratório 2. As autoridades públicas, preocupadas com a grande demanda por esse medicamento, precisam saber em quanto tempo receberão o determinado lote, uma vez que forem informadas que, para a fabricação de um lote de epidem, o LAB1 precisa de quatro dias e o LAB2 precisa de seis dias para a fabricação do mesmo lote de epidem. Para o rápido atendimento da demanda, as autoridades públicas solicitaram aos dois laboratórios para trabalharem em conjunto. Continuando o enunciado. Desse modo, o número de dias considerando-se até duas casas decimais necessárias para que os dois laboratórios, trabalhando em conjunto, produzam o lote de epidem é em valor aproximado igual a... Vamos lá. Solução. Solução. A primeira informação. O laboratório 1. Vamos lá. O laboratório 1 e o laboratório 2. Bem, o laboratório 1, ele faz um lote em quatro dias. E o laboratório 2 faz um lote em seis dias. Então, vamos lá. O laboratório 1, ele faz um lote. Ele faz um lote em quatro dias. Quatro dias. O laboratório 2, ele faz um lote em seis dias. Os dois laboratórios vão trabalhar em conjunto no mesmo lote. Então, quero dizer, juntos, juntos, em quantos dias eles farão um lote trabalhando juntos? Esta é a minha pergunta. Bem, vamos pensar assim, vamos pensar em um dia. Em um dia. O laboratório 1 faz um lote em quatro dias. Se o laboratório 1 faz um lote em quatro dias, em um dia, esse laboratório 1 vai fazer um quarto do lote. O laboratório 2, ele faz um lote em seis dias. Já que o laboratório 2 faz um lote em seis dias, em um dia, ele vai fazer um sexto do lote. Aí, eu pergunto, em um dia, juntos, em um dia, juntos, o laboratório 1 faz um quarto do lote. O laboratório 2 faz um sexto do lote. E juntos, vão fazer um quarto mais um sexto. E quanto dá um quarto mais um sexto? Bem, vamos somar um quarto mais um sexto. Isto aqui, todo mundo sabe fazer, né? O mínimo múltiplo comum entre quatro e seis é doze. Então, o denominador comum é doze. Aí, você tem doze dividido por quatro, dá três. Três vezes um, dá três. Doze dividido por seis, dá dois. Dois vezes um, dá dois. Então, ficou cinco sobre doze. Quer dizer, em um dia, trabalhando juntos, eles fazem cinco dozeavos do lote. Em um dia, trabalhando juntos, eles fazem cinco dozeavos do lote. Logo, eu pergunto, se em um dia eles fazem cinco dozeavos do lote, para fazer o lote inteiro, Quanto tempo vai levar? Inverte. Para fazer o lote inteiro, inverte. Vai levar doze cincoavos. Cincoavos. Ah! Para fazer um lote inteiro, vai levar doze cincoavos do dia. E doze dividido por cinco, dá dois vírgula quatro. Vai levar dois vírgula quatro dias. Quer dizer, trabalhando juntos, eles levam dois vírgula quatro dias para preparar um lote. Portanto, a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Letra A na questão número cem. Resposta, letra A na questão número cem. Só para ilustrar, veja o seguinte. Eu vou te dar um macete. Essa é a questão das torneiras. Essa é aquela questão comum que aparece das torneiras. E lá na questão da torneira, lá no curso de matemática básica, a gente ensina o seguinte. Para resolver questões de torneiras, você pega os dados, inverte, inverte e soma. Pega esse resultado e inverte a resposta. E é justamente o que nós fizemos. Olha, a gente tinha quatro dias. Tu inverte, dá um quarto. Depois, tinha seis dias. Inverte, dá um sexto. Aí, tu soma. O resultado dá cinco dozeavos. Tu inverte, doze cincoavos é a resposta. Então, você inverte, inverte e soma. Pega o resultado e inverte a resposta. Essa é um macete que a gente usa das questões de torneiras. O laboratório um é uma torneirinha. O laboratório dois é outra torneirinha. Então, inverte, inverte e soma. Inverte a resposta. Inverte, inverte e soma e inverte a resposta. Portanto, na questão número 100, a questão número 100 da ISAF, a alternativa correta é a alternativa da letra A. Dois vígora quatro dias. E o macete, ele inverteu quatro, um quarto, inverteu seis, um sexto. Somar, chegar ao resultado cinco dozeavos do lote. Inverte e já tem a resposta, a quantidade de dias. Se um dia ele faz cinco dozeavos de um lote, para fazer o lote inteiro vai levar doze quintos do dia. Doze dias dividido por cinco vai dar dois vígora quatro dias, letra A. Espero que você tenha acompanhado o nosso curso. Se você teve dificuldades, veja a questão novamente. Assista quantas vezes você precisar ir, tá? Repita as soluções, veja com calma, tente fazer. E se continuar com dificuldades, veja o curso de matemática básica. É um curso muito bom que nós temos aqui no site. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma boa sorte, felicidades, bons estudos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.